Essa é mais uma composição minha Eu chego no forró, eu porto a pressão A mulherada fica doida Ei, no meu carrinho, já mando o cantor Toca a piseira aí Sou doido pro forró, mulher bonita e paredão Eu chego no forró, eu porto a pressão A mulherada fica doida Ei, no meu carrinho, já mando o cantor Toca a piseira aí Toca a piseira, toca a piseira Que o povo gosta, que tosse o dia inteiro Toca a piseira, toca a piseira Que o povo gosta, que tosse o dia inteiro Toca a piseira, toca a piseira Que o povo gosta, que tosse o dia inteiro Toca a piseira, toca a piseira Que o povo gosta, que tosse o dia inteiro Sou doido pro forró, mulher bonita e paredão Eu chego no forró, eu porto a pressão A mulherada fica doida Ei, no meu carrinho, já mando o cantor Toca a piseira aí Sou doido pro forró, mulher bonita e paredão Eu chego no forró, eu porto a pressão A mulherada fica doida Ei, no meu carrinho, já mando o cantor Toca a piseira aí Vai, toca a piseira, toca a piseira E o povo gosta, que tosse o dia inteiro Toca a piseira, toca a piseira E o povo gosta, que tosse o dia inteiro Vai, toca a piseira Vai, chama, chama Toca a pizê, toca a pizê E o povo goja e dança o dia inteiro Agora nós chamamos ele, Léo Motos, rapaz, salmijão Alô, Leonardo O que os olhos não vê, o coração não sente Eu tenho jeito de amar, bem diferente O que você não vê, é que as outras metem Eu tô dizendo a verdade, nada aprendi Veja bem, não é maldade É que só tem mulher bonita na cidade E eu tô da lourdaidade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que meu amor, não é pelas queigas Eu não quero que você se prenda No meu amor, o amor de queigas Eu sinto, tu sente Eu sinto, tu sente Eu sinto, tu sente Assim é a gente Eu sinto, tu sente Eu sinto, tu sente Eu sinto, tu sente Assim é a gente O que os olhos não vê, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê é que as outras vendem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que só tem mulher bonita na cidade E eu tô da, tô da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que meu amor não é pelas quem há Eu não quero que você se prenda Que meu amor não é pelas quem há Eu sinto, tô sente, eu sinto, tô sente Eu sinto, tô sente, assim é a gente Eu sinto, tô sente, eu sinto, tô sente Eu sinto, tô sente, assim é a gente Só o Jair cantou, rapaz O Gondimai Souza, o Zé do Meicó Estourou Simbora G10 Capricha aí no forró, rapaz Alô, José Equipe, os caba da mesa É, olha eu aqui A vida de solteiro que eu sempre vi É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show Cê dava na cama Tem o DJ toca essa voz falando que me ama Se estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show Cê dava na cama Tem o DJ toca essa voz falando que me ama É, olha eu aqui A vida de solteiro que eu sempre vi É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show Cê dava na cama Tem o DJ toca essa voz falando que me ama Se estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show Cê dava na cama Tem o DJ toca essa voz falando que me ama Cê é o repertório novo do Gordinho, rapaz Alô, Jonathan, cantou, rapaz Lobo do Cascudo O nome dele é Ruslando Paredão Cepzeiro do Gordinho E todo mundo tá a desconfiar Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidenciar E fica comigo E deixa confidenciar E fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Amor só tem que ser vivido E todo mundo E todo mundo tá a desconfiar E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidenciar E fica comigo E fica comigo E deixa confidenciar E fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Amor só tem que ser vivido Todo zoo Está sendo bem difícil pra mim E ver e não poder falar Vou pelo menos Poder te abraçar Está sendo bem difícil pra mim E ver e não poder falar Vou pelo menos Poder te abraçar Logo eu, que era tão acostumado Acordar todo dia do seu lado Logo eu, que era tão acostumado Acordar todo dia do seu lado Vai ser difícil, mas eu vou te superar Nem que precise de uma dose de vergonha Vai ser difícil, mas eu vou te superar Nem que precise de uma dose de vergonha Tá sendo bem difícil pra mim De ver e não poder falar Vou pelo menos poder te abraçar Tá sendo bem difícil pra mim De ver e não poder falar Vou pelo menos poder te abraçar Logo eu, que era tão acostumado Acordar todo dia do seu lado Logo eu, que era tão acostumado Acordar todo dia do seu lado Vai ser difícil, mas eu vou te superar Nem que precise de uma dose de vergonha Vai ser difícil, mas eu vou te superar Nem que precise de uma dose de vergonha Deixa eu me vai Essa tá no repercado gordinho, rapaz Sucesso de um passeio de mim, garotão Tamo junto Adordei, Merson Estourou no suaredão Toca, toca Marcos Marcos Vai a pegada do gordinho Calma, calma Mercero Marcos Maria Santinha Era bem comportadinha E não meia pra baladinha O cara traiu ninguém Um certo dia No seu nome saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cê Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora sofreu E vai a Santinha Virou Maria paradinha Com as amigas na rodinha Batendo na palma da mão Maria Santinha Caduz ela de pucelinha Virou Maria paradinha Agora desce, e desce, e desce Faz o rumo E parei a santinha Era bem confortadinha E não me aprapaladinha Nunca atraio ninguém Um certo dia O seu lobe saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora sofreu Maria santinha E Dona Maria baladinha Com as amigas da rodinha O amigo da palma da mão Maria cedinha Tá no salão de pulseirinha Virando logo na boquinha E desce, e desce Vai com o mordinho Se é a pegada mais surdida do meu irmão Se é o Angélica do Juventus E é a classe Bora, pai, não tem lembrou o zoom Não, não tem lembrou o zoom Bora, G10 Bora mais uma assim, ó Ai, não há disputa, não dói Dói, é se o tempo morena O gás é a dor que me destrói E não bate essa senha Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Virou minha concentração, até meu alazão não consigo tomar Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Virou minha concentração, até meu alazão não consigo tomar Mas no final da lissuta eu pensando nela, minha cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente, quando o boi saiu, eu caí e não pude ganhar Rai no alazuta não dói, dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói, não bate essa senha Rai no alazuta não dói, dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói, não bate essa senha Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Mas eu perdi você, perdi você Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Simbora, Gilvão! Dá ficha na sofana, meu filho O nome dele é Carlinhos Edinalva A culpa é toda sua Mas se você tinha em casa, Edinalva O que foi procurar na rua? Agora já é trato a falar de arrepetimento Pra você eu só lamento Agora chora todo santo dia, conçada na família Eu vou falar tudo na frente do juiz E separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver E a culpada foi você Edinalva A culpa é toda sua Mas se você tinha em casa, Edinalva O que foi procurar na rua? Edinalva Agora já é trato a falar de arrepetimento Pra você eu só lamento Agora chora todo santo dia, conçada na família Eu vou falar tudo na frente do juiz E separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver E a culpada foi você Edinalva A culpa é toda sua Mas se você tinha em casa, Edinalva O que foi procurar na rua? Edinalva Edinalva A culpa é toda sua Mas se você tinha em casa, Edinalva O que foi procurar na rua? O que foi procurar na palavra? O que foi procurar na rua? Outra